Hello, oitavo A e oitavo B, here is teacher Jamile, how are you doing? Hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito legal que são as question words, ou seja, as palavras que nós utilizamos para fazer questions, ok? Ok, cada uma nós utilizamos de acordo com uma informação específica que nós precisamos saber, tá? Esse chart aqui, esse brainstorm, né? Está lá na página number 9 do seu book, tá? Então vamos acompanhar. Quando nós queremos saber a localidade, o local, o lugar, nós usamos a question where, onde, né? Quando nós queremos saber a razão ou o motivo pelo qual algo está acontecendo, nós usamos o why, que é o porquê, né? Enquanto que na nossa língua inglesa nós temos aí quatro porquês, certo? Na língua inglesa nós temos dois. O why da pergunta, né? Quando nós queremos saber a razão e o because, que é respondendo o why, ok? Mas aqui na pergunta nós usamos o why. Information about something, né? Quando nós queremos saber alguma informação sobre algo, né? Nós usamos então o what, o que ou qual. Para pessoas, para informações sobre pessoas, que significa quem, nós usamos o who, certo? Manor, né? Ou seja, a maneira, né? Como algo é feito. Nós usamos o how, como. Which, para saber de escolhas, né? E tem também o mesmo significado do what. A diferença está aqui. Para o what eu não dou opções, eu não dou possibilidades de escolha. Enquanto que o which, né? Eu dou duas, três, ou aliás, eu limito as opções de escolha sobre alguma informação que eu queira saber, ok? Quando eu quero saber sobre tempo, perguntar sobre tempo, né? Então, nós vamos perguntar quando. Em inglês, nós falamos o when. Quando eu quero saber de quem é tal coisa, possession, né? Eu uso então o who's. Normalmente, né? Elas são, essas palavrinhas que a gente está mostrando aqui para vocês, os question words, elas são utilizadas no começo da sentença, né? Ela passa na frente do auxiliar da pergunta. Lembram-se que eu disse, eu costumo dizer que os question words são os mais fortes, né? Na pergunta. Eles são os mais stronger, né? Ou seja, eles passam na frente de todo mundo. Tá bom? Algumas questões, alguns question words, eles podem ser combinados com substantivos, né? Que é o caso desse exemplo que o livro traz aqui. What time is my visa interview? Então, que horas, né? É a minha entrevista para o visto. How much does it cost? Quanto custa, né? Ok? Muito bem. Agora, eu gostaria de fazer, então, o exercício number one com vocês. Aqui, que está embaixo desse chart, né? Que diz assim. Choose the best option to complete these questions. Eu tenho aqui as opções destacadas e eu tenho que escolher qual é a correta para o tipo de pergunta. Letra A. Where ou who is responsible for issuing passports? Quem é o responsible, né? Quem é o responsável pela emissão dos passaportes? Então, se eu estou perguntando de pessoa, eu tenho que usar o who, ok? Letra B. Which ou where can I renew my driver's license? Aqui, eu quero saber do local, né? Onde eu posso renovar a minha carteira de motorista? Where? Letra C. What ou why documents are necessary to ensure an electoral card? Quais os documentos ou que documentos são necessários para emitir o título de eleitor, né? Então, aqui, what? Letter D. Why ou who does a worker need an employment card? Então, aqui, eu quero saber a razão, né? A razão pela qual um trabalhador precisa de uma carteira de trabalho. Então, nós usamos o I. E, por último, o letter E. Whose ou who birth certificate must be shown to the officials, né? Então, aqui, o whose, né? Quem é a possession. Então, de quem a certidão de nascimento deve ser apresentada, né? Para os oficiais, ok? Whose? Bom, eu deixo para vocês, então, uma homework que está lá na sessão Challenge Yourself, que são os exercícios nº 5, 6 e 7. No exercício nº 5, você tem que escolher a question word correta para cada pergunta, tá? Então, aqui, você tem três opções, apenas uma delas está correta. No exercício nº 6, você tem que completar com o question word que está faltando, tá? Veja que, além da pergunta, né? Você ainda tem a answer, a resposta, o que facilita também, tá? E no last exercise, você tem que escolher a melhor sequência para completar as questões. Você tem aqui, embaixo, um gabarito, né? E você deve escolher a melhor opção aqui para completar todas essas questions. That is all, folks, né? Então, esse foi o nosso tema da aula de hoje, question words. Um tema bem tranquilo aí, bem fácil de ser assimilado. E espero vocês na nossa próxima live. See you around, bye bye. 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 Bye.